Olá pessoal, estamos aqui então para gravar a segunda parte dessa batida de samba, tá certo? Então a gente vai trabalhar aqui a mão direita, a gente vai fazer um dedilhado e depois a gente vai misturar com a batida anterior. Bom, os acordes vão aparecer no canto da tela, então vamos focar aqui só na mão direita, né? Da mesma forma, a gente vai pegar aqui o polegar na corda Lá, o indicador aqui na corda Ré, o dedo médio aqui, o dedo 3 na corda Sol, e o dedo 4 na corda Si, tá? Então os 4 dedos que a gente vai usar e as 4 cordas do meio, certo? Então o exercício é esse aqui, você vai bater aqui, primeiro na corda Lá, acompanhando o acorde que está aparecendo no canto. Trocou o acorde Trocou o acorde Trocou o acorde Bem fácil, né pessoal? Depois a gente vai aumentar a velocidade desse dedilhado aqui A intenção é chegar nesse ritmo aqui, ó Um, dois três, quatro, um dois três, quatro… Um, dois três, quatro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, você vai praticar isso daqui bem devagarinho. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Trocou. Até você atingir essa velocidade que eu expliquei aqui. Por quê? Porque na batida de samba, a gente faz a batida, mas de vez em quando a gente dá esse dedilhado aqui, que acaba transformando o acorde num arpejo, que vai dar um toque legal. Vou fazer um pedacinho aqui só pra vocês entenderem como vai ficar. Então a gente pega aquela batida anterior e a gente vai misturar com esse dedilhado. Agora eu vou misturar o dedilhado e a batida em várias variações dentro desses dois acordes. E aí Música Música Só batida Música Dedilhado Música Só dedilhado Beleza pessoal? Música